Senta e vê uma quebra, poder te abraçar E antes de deitar, imagina como vai ser Quando eu te encontrar, velhinha no sofá Cabelo, já o botão e mil histórias pra cantar É tão lindo enquanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cordilha Acolindo o papo é o que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou te inventar Problemas pra solucionar E eu vou escrever melhores de canções Problemas pra se declarar sós E ver uma quebra, poder te abraçar E antes de deitar, imagina como vai ser Quando eu te encontrar, velhinha no sofá Cabelo, já o botão e mil histórias pra cantar Alô, sou eu Tendo que... Pra dizer que eu fiz uma música pra não sei o que dizer Eu tô com saudade Me liga, tá? É tão lindo enquanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cordilha A cordilha no papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou te inventar Problemas solucionarem Eu vou escrever melhores de canções Eu vou te inventar 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 E ver uma quebra Poder te abraçar E antes de deitar Imagina como vai ser Quando eu te inventar Quando eu te encontrar, velhinha no sofá Cabelo, já o botão e mil histórias pra cantar